e aí galera beleza hoje estou aqui para instinar esta música muito legal é uma música bem antiga bem antiga assim né foi a primeira música acho que eu postei aqui ao vivo no canal e a galera sempre pediu demais até hoje pedem para fazer vídeo aula dela apesar de ser uma música antiga que eu não vejo mais muita gente tocando mas eu resolvi fazer porque até hoje tem gente que pede então se você não viu o vídeo do tocando vai aparecer aqui em cima e você vê lá beleza valeu e vamos lá é essa música é bem simples é bem bem pequena bem rápido e ela está em dó maior e os acordes que são usados nela são dó maior fá maior lá menor e fa maior é nessa música eu gosto de usar o capotraste na terceira casa beleza então é com capotraste vai ficar lá é é e com fá sustenido beleza lá é e fá sustenido e é de novo é vamos falar desse desse pequeno riff que tem nela que é o riff principal da música eu faço aqui na na quinta casa na corda ré você vai usar a corda ré e a corda sol vai ficar você toca a primeira ré aqui ó na quinta casa você vai dar um pão off aqui para a sétima casa vou repetir Deu pra entender, hein? Daí eu uso Eu gosto de usar um delay Bem levinho, esse aqui E um reverb Esse Daí fica Na verdade eu uso dois delays Tem esse outro aqui, ó Que é quando junta os dois, fica Só cor Daí fica Daí o oitavo Aqui, quando a música cresce Tá lá em cima pra ficar mais agudinho Eu faço aqui Você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui Você vai fazer aqui Começando na corda si Si não, perdão Na sol E na si Daí nessa parte Quando eu vou fazer Eu já não faço tão limpo Como eu fiz na outra Eu já faço com mais drive E gosto de usar o Pog Daí o som vai ficar Daí o som vai ficar Daí o som vai ficar Beleza Daí a música É praticamente isso E tem a base Que a base Eu uso Um drive mais ou menos assim Daí a base É aqueles acordes que eu falei Que é o Dó Fá E Lá menor E Fá de novo No caso aqui vai ficar Lá Ré E faço sinido E Ré de novo Daí fica E Ré de novo Beleza, é uma música bem simples, bem fácil de ser tocada, espero que vocês que pediram tenham gostado, e é isso aí, valeu galera, valeu, falou! Tchau!